E aí, minhas lindezas! Tudo bem com vocês, meus amores? Mais um vídeo começando aqui nesse canal maravilhoso. Hoje aqui tô toda trabalhada na uncinha, faz tempo que eu não uso esse blazer, inclusive estou me sentindo com ele. Achei que ficou maravilhosa, maravilhoso. Mas enfim, gente, hoje o vídeo é muito legal, um vídeo que eu nunca gravei aqui no canal. E eu tô com uma ponta da minha frente aqui, rebelde, meu amor. Tá complicado. Mas enfim, nunca gravei esse tipo de vídeo aqui pra vocês no canal. Que é falando sobre a minha wishlist fashion. Talvez eu gravo uma wishlist de makes também, mas é porque ultimamente, gente, eu tô bem tranquila com maquiagem. Eu diminui muito na quantidade de maquiagem que eu uso. Então o que eu tenho é suficiente, eu não fico pesquisando e vendo tendências do que, né, tá lançando muito no mercado. Até porque isso não faz muito mais parte do meu trabalho. Quando eu era maquiadora profissional, eu sou maquiadora, mas quando eu trabalhava com isso, Eu queria sempre, sempre, sempre comprar maquiagens novas e coisas que estavam lançando. Hoje em dia eu fico mais antenada na moda mesmo, né, porque é com o que eu trabalho. Então eu vim falar pra vocês a minha wishlist. Lembrando, gente, que essa wishlist tem algumas peças que podem parecer impossíveis de eu ter em algum momento da minha vida. Porque são coisas muito caras, mas eu vou compartilhar aqui com vocês pra contar um pouquinho desses meus desejos fashion. E com certeza, assim, vai demorar um pouquinho pra eu adquirir. Se você gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Mayara. Eu produzo vídeos de maquiagem e moda, mais focado em moda, ultimamente aqui pro YouTube. E lá pro meu Instagram. Então já vai me seguir, que eu também trabalho com Instagram também. E eu tenho certeza que você vai absorver muita informação de moda me seguindo aqui no canal, tá bom? Então bora lá que eu quero contar pra vocês essa wishlist que de verdade, meu coração assim, ó, sangra quando eu penso em comprar algumas dessas coisas. O primeiro item da minha wishlist, que eu tô sempre compartilhando com vocês lá no meu Instagram. Aliás, teve um dia que eu fiz até um especial e coloquei vários tênis. Aliás, vários looks com esse tênis. Que é o Nike Jordan Air. Air Jordan ou Jordan Air, não sei, gente. Ele vai estar aqui do lado pra vocês poderem contemplá-lo. Sim, é um tênis. Que até meu marido falou assim, mas esse tênis não é novo. Esse tênis é uma coisa meio, né? Mas tudo que vai, volta. E quando volta, a gente o quê? Quer comprar. É um tênis, gente, que dá pra compor muitos looks estilosos. Muitos looks maravilhosos. E de verdade, vai estar tudo passando aqui pra vocês, de ladinho. Eu fico simplesmente apaixonada por todos os looks que eu vejo com esse tênis. Apesar de serem looks e inspirações mais espojados. Aqueles looks mais, assim, urbanos mesmo. Mas que eu super usaria, gente. E o pior, o meu mal. O meu mal do momento é, às vezes, querer comprar coisas pra tirar foto. Então, às vezes, eu acabo nem usando tanto. Mas esse Nike Jordan, com certeza, eu usaria muito. Porque eu achei ele lindíssimo. Eu ficaria, se eu fosse comprar, entre o preto, o nude que eu vi. Vou deixar todos eles passando aqui pra vocês. E o vermelho, gente. Eu achei lindo, lindo, lindo. Eu vi o look de uma menina esses dias. Ela tava com... Vou até deixar o look aqui pra vocês também. Foi uma publi de uma loja. Nem sei, gente. Nem conheço. Nem sei quem é. Mas passou lá nos patrocinados do Instagram. Ela tava com uma saia de Piel de Poole. Eu acho que era uma Piel de Poole. Aquela saia mais chiquezinha. Tava com um tricô. Vocês não tá vendo aqui? Branco, de gola alta. E com Nike Jordan. Eu acho que era um Nike Jordan ou um Nike Air, gente. Eu sei que eu fiquei muito apaixonada. E aí, aquele sentimento bateu no meu coração. Então, sim, gente. O Nike Jordan é um negocinho que tá na minha wishlist. Que eu não sei quando eu vou comprar. Porque R$1.900, R$1.200 é muito dinheiro com tênis. Mas não deixa de estar na minha wishlist. O segundo item é essa bota da Zara, que eu tô namorando há muito tempo. Muito, muito tempo. Também é uma bota super cara e super marcante, né? É uma bota que muitas pessoas chamam de bota de açougueiro. Inclusive, meu marido, meu pai, minha mãe, todo mundo que eu conheço, que eu mostro essa bota, fala... Vai no açougue que você consegue com muito mais facilidade. E, gente, eu acho linda essa bota. Eu tô vendo várias meninas que eu sigo postando looks com essa bota. E eu fico simplesmente babando cada vez que eu vejo uma pessoa postando look com essa bota. Eu vi várias outras marcas que fizeram, mas a da Zara foi a que eu mais gostei. Eu achei que ficou bem açougueiro. Porém, ao mesmo tempo, eu achei muito estilosa. É uma bota cara, né? Eu nem sei se ela tá mais disponível na Zara. Da última vez que eu olhei, estava disponível. Só que eu não comprei. Porque realmente é uma peça muito marcante. Que eu não sei se eu usaria com tanta frequência. E por mais que eu goste muito de comprar peças diferentes, às vezes eu penso um pouquinho no valor versus utilidade, sabe? Ah, é muito caro. Eu vou usar pouco, às vezes acabo não comprando. Ah, é muito caro, mas eu vou usar muito e acabo comprando. Então, eu tenho meio que essa regrinha aí, quando eu vou comprar coisas mais caras. Então, ela está no meu estiliste. Gente, não sei se eu vou comprá-la até o final do inverno. Quem sabe a Zara não coloca aquele saldão, gente. Não me preocupo de usar mesmo depois que já tenha passado o frio. Não me importa. Mas ela está no meu estiliste já faz um tempinho. E assim, me contem aí se você usaria ou não. Próxima peça do meu estiliste, também da Zara, gente. Esse blazer maravilhoso. Um blazer de couro. Couro, eu acredito que seja um couro sintético, né? Com certeza é um couro sintético. É um blazer muito caro também, na minha opinião. Mas blazer, gente. Com certeza a gente usa demais. Eu só não comprei ele porque eu fiquei com um pouquinho... Não sei, gente. Eu fiquei um pouco de medo, sabe? Ele é um blazer que eu vou usar muito. Ele esteve no meu carrinho na Zara. Mas eu falei, nossa, é muito caro. É caro demais. E aí, acabei não comprando. Mas também vi uma... Duas blogueiras que eu sigo usando. E assim, é aquele blazer que vai marcar o seu look. É tipo esse blazer aqui. Esse blazer, inclusive, é da Zara. E eu nunca fui, gente, muito de querer comprar coisas na Zara. Mas tem peças na Zara que, infelizmente, a gente não encontra em outro lugar. Por exemplo, eu sou muito fã da Shein. Mas muita coisa da Zara, inspiração, assim, eu não consigo encontrar na Shein. Então, realmente, esse blazer... Eu acredito que seja uma inspiração de um Balmain. Mas eu não sei, não tenho certeza. Vou até pesquisar e deixar aqui pra vocês o escrito se é ou não. Mas eu só vi na Zara pra vender e no Aliexpress. Mas a minha experiência com o Aliexpress, a última vez, não foi tão satisfatória. Então, eu fiquei com um pouco de medo de comprar por lá. Mas quem sabe, né? Não sei. Talvez acabe comprando. Mas o que eu queria mesmo era esse da Zara. E tá ali também. Gente, acho que essa wishlist me ia dar, assim, no mínimo uns 20 mil reais. Vocês já vão entender o porquê. Porque a próxima peça... Na verdade, as duas próximas coisas que estão na minha wishlist, gente. Mas é uma wishlist, assim, bem viajada mesmo, sabe? É uma wishlist, assim... Até se vocês acharem peças essas duas, vocês não vão achar. Nem a Mike Jordan. Não mais os outros, se vocês acharem similares, me mandem. Porque eu quero muito, muito mesmo. Mas a próxima é uma bolsinha da Gucci, gente. E essa bolsinha da Gucci é a bolsa mais barata da Gucci. Eu vi a Bruna Erolis. Gente, a Bruna Erolis, ela me influencia muito. Eu sempre falo dela aqui no canal. Eu assisto todos os vídeos dela. E ela comprou essa bolsinha da Gucci. Que eu acho que é a bolsa mais barata da Gucci. Que é uns 4.500 reais. Mas, gente, ela posta tanto look maravilhoso com aquela bolsa. A bolsa se encaixa em absolutamente todos os looks dela. E, gente, eu estou sendo muito influenciável esses últimos meses. Não sei o que tá acontecendo. Eu sou influenciadora, mas eu estou sendo muito influenciada. E ela, com essa bolsinha da Gucci, assim, ganhou meu coração. Andei dando uma pesquisada na Farfetch. Dá pra dividir aí em dez vezes. Mas ainda não cabe no meu bolso. Mas, sim, faz parte da minha wishlist. Acho linda. O tamanho dela é bem pequenininho, do jeito que eu gosto. Então, essa bolsa clássica da Gucci está na minha wishlist. Que, quem sabe, daqui a uns anos eu não acabe tirando ela de lá. Mais uma bolsa, gente. Pelo amor de Deus. Eu vi essa bolsa com a Raíssa Nicassio. Ela fez um unboxing dessa bolsa. E eu nunca fui muito, assim, fã de Balenciaga. Eu sou muito fã de Bottega Veneta. Inclusive, tem bolsa da Bottega e bota da Bottega Veneta aqui. Que vai aparecer aqui pra vocês. Mas, eu nunca fui muito, assim, de procurar coisas da Balenciaga. Balenciaga. Mas, a Raíssa Nicassio fez um unboxing dessa bolsa. Que é uma nova bolsa da Balenciaga. E eu fui procurar na Farfetch. Que cara, gente. Muito cara essa bolsa. Mas, juro pra vocês. Se eu tivesse... Nossa, eu ia me sentir. Eu gostei muito da verde. E da, acho que da branca. A preta, assim, clássico, né. Super gostaria também de tê-la. Mas, eu acho que eu compraria a branca. Porque eu achei muito incrível. Ela vai estar passando aqui pra vocês, gente. Que bolsa maravilhosa. Sério. É... Me fez abrir os olhos pra Balenciaga. De uma forma diferente. Que eu ainda não tinha. É, né. Não tinha sido, assim, assim. Simético, Balenciaga. Mas, amei demais essa bolsa. E... Ela tocou meu coração. Essa, gente, deveria ter sido a primeira bolsa. Porque eu sou apaixonada pela Bottega Veneta. É uma marca italiana que, assim... É uma das minhas marcas de luxo favoritas. Tenho alguma coisa? Não tenho. Compro inspirações? Compro. Porque é o que eu tô podendo no momento. Mas, o meu sonho é ter aquela bolsa clássica da Balenciaga. Que eu não... Da Balenciaga, não. Da Bottega Veneta. Que eu não sei exatamente o nome dela. E, se eu souber, eu vou falar errado. Então, ela vai estar aqui do lado. Que é a bolsa acolchoadinha. Que todas as marcas começaram a fazer. Se você não sabe, sim. Foi a Bottega Veneta que lançou essa bolsa. E a Bottega Veneta, gente... Ela tem esse negócio de ser mais dramático e urbano. É por isso que eu gosto muito. Porque as bolsas são muito diferentes. São bolsas, assim... Muito peculiares. Que você nunca vai encontrar. Parecida em outras marcas de luxo, sabe? Sempre vai ter aquele toque de Bottega Veneta. Eu sou apaixonada. Eu queria a verde. Inclusive, eu comprei uma inspiração. No AliExpress, fiquei decepcionada. Porque eu achei que ela fosse grande, né? E ela veio bem menor do que eu imaginei. Não cabe nem a minha carteira lá dentro. E a da Bottega Veneta, ela é maiorzinha. Inclusive, vou deixar uma foto da Hayley Bieber aqui usando. Que ela tem essa verdinha que eu queria. Mas, gente... Eu pegaria de qualquer cor. Se você falasse pra mim... Pega uma marrom cor de cocô, eu pegaria. Se fosse assim, né? Um preço bem mais acessível. É uma bolsa muito cara. Pra variar. Marcas de luxo. Mas, ela sempre vai estar no topo do topo da minha lista de wishlist de marca de luxo. Ela e a da Gucci. Elas dão uma boa brigada ali. Porque a da Gucci também dá pra usar com muitos looks. Mas, eu amo, gente. Amo, amo, amo. Muito essa blusa. Por último, agora sim, um lookzinho, né? Umas peças mais acessíveis. Esse conjuntinho que eu também vi no patrocinado, gente. O patrocinado do Instagram, ele me persegue com peças maravilhosas. Esse conjuntinho maravilhoso dessa loja que vai estar aqui pra vocês. Eu até pus nos meus salvos do Instagram. Eu achei a coisa mais linda. Que é um conjuntinho de tricô, né? De blusa de gola alta com uma saia. Que eu tô amando saia midi. Então, assim, eu amei. Mais apertadinha, né? Eu amei muito, muito, muito esse look. Esse conjunto. Ele tá R$249, não é um preço tão caro. Porque são duas peças. Então, quem sabe, eu não acabo comprando e trago ele aqui pra vocês nos próximos vídeos. Agora, me conta qual foi a peça, né? Qual foi o item da minha wishlist que você compraria? Que você jamais compraria? Que você acha que realmente vale a pena? Que também faz parte da sua wishlist? Me deixa saber que eu vou amar saber também quais são os itens da wishlist de vocês. Me segue no Instagram que eu tô sempre compartilhando lá com vocês, gente. Quais são as peças que eu quero no momento. E eu sou muito assim. Tô seguindo muito tendência, sabe? Tendências que eu achava que eu nem ia seguir. Tipo franja. Estou seguindo. Então, a Mayara tá assim, muito da moda. Muito do... sabe? E é isso aí, gente. Não esquece de deixar um like nesse vídeo pra eu continuar gravando pra vocês. Sempre que eu tiver peças na minha wishlist, eu venho contar pra vocês. E já se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esses e muitos outros vídeos. Maravilhosos, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!